6 horas da manhã já tô de pé Quem acorda cedo bebe água limpa Esquetista vagabundo e não trabalha Olha o calo na minha mão e sente a ira Fruta doce por dentro e por fora amarga Com um drink bem doce de magueirita A vingança ela tá da manufalha Eu confundo esse boy com parasita Eu contei no meu cronômetro Quantas vezes um fenômeno Fica dentro do seu cômodo Afogado em seu vômito Se culpando por não ter facu Vou honrar o meu papel Eu mereço a estrela que avistei no céu Vim passar minha mensagem com essa batida Muita vez o hip hop já salvou minha vida Vou levar o meu filho pra ver a praia Bem perto de uma cidade vizinha Me afastar de toda essa gente falha Hoje nós amo curtir a maresia Candiota minha terra, eis-me aqui Dei um chute na trave que arrancou tinta No mirante eu colhei no pôr do sol Nessa vista eu virei um alquimista Um underground, um rolê de bike e até mais tarde Uma relíquia um tanto de balde Uma gelada dessa puro malte Minha mãe é uma dádiva Eu não mostro a minha tática Tô fazendo a matemática Quanto tempo eu vou ter que usar? E vou trabalhar Na garagem por a máquina Ela veio a me cativar Nosso filho nós vamos criar Fim do ano vamo viajar Vou tirar o pé da lama e vamo me levantar Incomodo tua zaga tipo drogue bar No pequeno passa nada é o Van der Sar Dominando meio campo visão do cacá Botando bola na área é o Ceará Deu 18 horas já, fim do ano do dia Voltando para casa pra ver minha família Desviando o caminho de la policia O corpo suando quente mas a mente fria Se você cogita e não acredita O que era bem difícil pega e simplifica O que era copiável originaliza E que era bem notável tudo vira cinza Vambora Simba, vamo ir pra cima Vamo, vamo Vamo, vamo embora Simba, vamo ir pra cima Vamo, vamo Vamo embora Simba, vamo ir pra cima Vamo, vamo Vamo, vamo 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 embora Simba, vamo ir pra cima Ele era nada e virou artista E tudo que aprendeu na escola da vida Não existia um diploma que ensina um dia Tá jogando solto, tá sonhando alto E tudo que começou no meio do asfalto No meio da floresta de coperta e aço Melhor tomar cuidado buraco lá embaixo Tem que ter domínio, grande raciocínio Pra que vou falar das marcas sem os patrocínio? Eu não vou pagar notinha pra marcar de rico Só de estar nesse caminho tô correndo risco Com a mão bem suja, é dinheiro limpo Com a mão bem suja, com dinheiro limpo Com a mão bem suja, com dinheiro limpo Ah, ah, ah PDS, PDS Ah, ah, ah PDS, PDS Ah, ah, ah PDS, ah, PDS, ah Vem, vem, vem Posso de sujeira? Posso de sujeira? Vem, vem, vem PDS PDS, PDS Pode crer, pode crer PDS 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 P Bite